Olá, eu sou Maria Edna de Mello, endocrinologista, e a gente vai falar sobre genética da obesidade e regulação do balanço energético. Não tenho conflito de interesse para essa apresentação. E vamos começar falando do hipotálamo. O hipotálamo como regulador da homeostase energética. O hipotálamo foi a primeira região do sistema nervoso central, nas quais se observaram as primeiras evidências de que nessa região existia um centro de saciedade e um centro da fome. A gente começou a entender o hipotálamo como uma região anatômica fundamental para a regulação do balanço energético a partir do histórico da obesidade hipotalâmica no homem. Então, indivíduos que sofreram traumas, tumores, ou apresentaram doenças inflamatórias ou tiveram manipulação cirúrgica na região hipotalâmica, alguns deles evoluíram com obesidade importante associadas muitas vezes a distúrbios da sede, do sistema nervoso autônomo, do controle da termogênese e também um desequilíbrio no eixo hipotálamo-pituitário. Hoje, a gente divide o apetite, para entendermos melhor, em homeostático e apetite adônico. O apetite homeostático é aquele que expressa a nossa necessidade metabólica como principal motivação para comer. Então, a gente come porque a gente precisa viver. E as regiões anatômicas que regulam esse apetite são basicamente o hipotálamo e o núcleo do trato solitário. Mais recentemente, nós estamos aprendendo muito sobre apetite hedônico ou não homeostático, no qual a busca pelo alimento não está baseada na nossa necessidade metabólica, mas sim numa sensação de recompensa, de prazer e geralmente direcionada a alimentos altamente palatáveis e sendo a região anatômica reguladora desse apetite o sistema límbico, principalmente. Começando falando sobre o apetite homeostático, é importante lembrarmos que da periferia para o sistema nervoso central, inicialmente para o núcleo arqueado, nós temos várias informações vindo da periferia. Então, nós temos sinais de adiposidade, como a leptina, como a diponectina e nós temos os hormônios intestinais. De uma forma geral, todos esses hormônios, eles vão ter uma influência negativa no nosso apetite, ou seja, eles são anorexigênicos e apenas a grelina vai estimular a nossa fome.